Na levantamento, passou por ali, vai o Rafael Furlan, de perna canhota na boca do gol, de cabeça dentro, um gol dentro para o gol, gol! Gol, gol, volta a fuga da Paraíba! Aos 36 minutos desta primeira etapa, após sobrança de escanteio, lá pelo setor esquerdo, o Rafael Furlan, ele jogou lá para dentro da área, no cabeceio do jogador da equipe do Botafogo da Paraíba, a sobra de bola na defesa do Pedro Paulo, com muita felicidade no rebote, o Botafogo da Paraíba abre para a cara aqui no Estádio Almeidão em João Pessoa, aos 36 minutos deste primeiro tempo, agora, faz a festa, por favor, o Paraíba, o torcedor do Belo, agora para a rede, agora, está no placar da 98, Botafogo da Paraíba, tem um, ABC, tem 0-1 do Fernandes e o gol foi dele, Joãozinho, camisa número 19, um gol! Um cruzamento pelo lado esquerdo, houve o cabeceio, a defesa do Pedro Paulo e na volta, o Joãozinho, pequenino Joãozinho, estava na pequena área, esperto para empurrar para o fundo do gol do Pedro Paulo, o ABC não merecia, não merecia, mas está aí, Belo, Botafogo da Paraíba 1, ABC 0.